Bom dia! Feliz dia das mãos e nesse dia lindo de hoje, agradecendo a Deus por tudo. Estamos nós aqui na Feira de Carutinho. Bom dia! Feliz dia das mãos, nesse dia lindo de hoje, agradecendo a Deus por tudo. Aí, a Feira de Carutinho, nesse dia lindo, abençoado por Deus, estamos nós aqui, mostrando tudo para vocês, nesse dia abençoado. Dia das mãos, amanhã, o prefeito convida todos para a grande festa, amanhã lá na quadra, a festa do dia das mãos, amanhã, mas o dia das mãos é todos os dias, todos os dias é dia das mãos. Todos os dias é dia das mãos. Não só é apenas amanhã, mas é sempre. Nós estamos aqui, mostrando para que vocês vejam, como estão. Muita gente, muita maravilha, carro vai, moto vai, moto vem, todo mundo junto. Feliz dia das mãos, todos nós, nesse dia de hoje. Agradecendo a Deus pela vida. Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal de Caliança. Feliz dia das mãos, muita paz, muita alegria, muita felicidade. Estamos por aqui, mostrando as pessoas, nessa Feira de Carutinho, nessa maravilha que nós comemoramos, nesse dia lindo de hoje. Feliz dia das mãos, feliz dia das mãos, para todos nós. Bom dia! Dia das mãos, é todos os dias. Então, você que quer, que represente, dê uma flor a sua mãe, porque ela representa o filho. Olha, que coisa linda aí, a ofidia, vocês vejam, muita coisa boa, muita maravilha, e não tem coisa melhor. A palavra sagrada, a mãe. Olha aí, seu José, olha aí, tudo tem aqui, olha, água e cerveja, opa! Olha aí, tudo tem aqui. Feliz dia das mãos, para todos nós. Muita coisa boa, olha aí, tá conseguindo. Feliz dia das mãos, todo mundo lindo, todo mundo esperando, olha aí, que maravilha. Eita, porra feliz, é festa das mãos, é alegria. Olha aí, estamos juntos, uma grande festa do dia das mãos. Olha a menina aí, tá conseguindo. Feliz dia das mãos para vocês, viu, para Deus abençoe a sua mãe. Feliz dia das mãos, valeu. 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 Todo mundo junto. Está maravilha. Olha aí, a menina aqui, essa aqui é muito boa. Você vê, se quiser comprar, vem para cá, vai comprar isso aqui, olha. Muito bom aqui. Se você quiser vir comprar, pode vir. Olha a menina aí, olha. Feliz dia das mãos para vocês. Amem a mãe de vocês, viu, abrace elas, viu. Não só amanhã, mas todas as vidas, viu. Amém. Nós estamos por aqui, nós estamos tudo. Para que vocês vejam como está, valeu. Nesse dia maravilhoso, abençoado por Deus. Estamos nós. Agradecendo a Deus por tudo. Então está aí, hoje, nesse dia querido, vamos entrar aqui na loja de Bill, né. Danilo, né. Para que vocês vejam. Para que vocês vejam. Está aí, olha. Está aqui, olha, todo mundo comprando. Escolheu esse presente das mãos. Para que vocês vejam. Coisa linda. Tudo tem. Se você quiser, vem comprar. Vamos participar desse momento especial aqui, né. Na loja de Bill. Aqui é Danilo. Muitos presentes. Muitas coisas bonitas. Para nós comemorar. O dia das mãos. Para que vocês vejam como está bonito. Está lindo. Só tenho a agradecer. Então, venham comprar o presente das mãos. Muito bom. Olha aí as meninas. E aí, meninas. Feliz dia das mãos para vocês. Deus abençoe vocês todos. Valeu. Olha aí. Muitos presentes aqui para vocês virem comprar para as mãos. É muito bom. Ser feliz. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. E aí. Estamos por aqui mostrando tudo. E aí. E aí. Beleza. Olha. Se você quiser virem comprar para as mãos. Pode virem comprar aqui. Aqui é fundo de mãos. Cuida. É. Cuida. Checa. Sabe aquele cara, né. Checa, checa. Cuida, cuida, né. Valeu. Olha. Tudo tem aqui na loja de Bill. Valeu, meu amigo. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, vamos comprar. Vamos comprar juntos. Olha isso aí, ó. Para vocês vejam. Aí, as meninas. Para vocês vejam. Aqui, ó. As meninas. E aí, meninas. Feliz dia para as mães. Feliz dia para você. Deus abençoe. Para você também, menina. Feliz dia para as mães. Viu? Deus abençoe. Então, tá aí, né. Agradecemos a Deus por tudo. Deus abençoe. Nós estamos saindo aqui. Um feliz dia das mães. Para todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu vou mostrar para a missa, né? A palavra de Jesus. O mundo mostrava-lhe naquilo que vai crescer. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escondi e a partei do mundo. O mundo por isso vos odeia. Lembrai-me já que eu me juiz. O cérebro não é maior do que ser o seu. Se me perseguiam a mim, também perseguiam a nós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eu espalho na outra voz, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Obrigada. Amém. 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 Amém, 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 amém. Estavam fazendo os afazeres diários e, de repente, uma virgem vestida de branco, com um buzalho nas mãos, uma moça, na verdade, muito bela, aparece para estas crianças e as minhas crianças ficam admiradas. Primeiramente, com a beleza daquela mulher, segundo com a pureza daquela mulher que transmitia e depois com as mensagens que Nossa Senhora apresentava. E por que Nossa Senhora aparece em Fátima em Portugal? Por que a virginaria aparece no ano de 1917? O mundo estava vivendo uma situação muito difícil, estávamos ali em meados da primeira grande guerra mundial. O mundo, a Europa, na verdade, estava vivendo uma situação de muita violência, muita morte. Os países disputando entre si. E Nossa Senhora, como mãe, aparece para trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação que vem do seu próprio filho Jesus. No entanto, Maria, como mãe, que cuida, que quer o bem dos seus filhos, também a adverte. O mundo só terá paz se os meus filhos buscarem a conversão. Então, a mensagem de Fátima é uma mensagem evangélica, ou seja, é a mensagem que vem dos evangélicos. Nosso Senhor, quando começa a sua pregação da nova evangélica em Márcio Cusco, uma das primeiras palavras de Jesus no seu ministério público é Converte-nos e creio no evangélico. Conversão e fé. E é justamente isso que a Virgem de Fátima propõe aos pastorinhos. Se os meus filhos não se converterem, essa guerra vai acabar. Foi isso que Nossa Senhora de Fátima disse. E de fato acabou. Primeira guerra mundial ali, em 1918, acaba. Mas Nossa Senhora também a converteu. Se vocês não se converterem, se vocês não rezarem o texto de todos os dias, o reinado do Papa Pio XI, uma guerra ainda maior acontecerá. E o que foi que aconteceu anos depois? A segunda guerra mundial. Em outubro, Nossa Senhora também disse. Falou seis aparições seguidas. Começando em maio até outubro. Nossa Senhora disse. Se vocês não rezarem, a Rússia continuará espalhando seus erros pelo mundo. Muitos países serão fatídos. Muitas pessoas serão mortas. Mas para isso não acontecer, vocês devem rezar. Fazer pertencia. A oração do Santo Texto. E o que foi que aconteceu na segunda guerra mundial. Ou seja, o povo daquela época não acolheu integralmente a mensagem de Fátima. E aí Nossa Senhora, e é curioso isso, porque ela não aparece para o presidente, para o chefe de alguma nação. Nossa Senhora não aparece para um grande general. Nossa Senhora em Fátima não aparece para um bispo, para um papa, nem para o papa. Nossa Senhora em Fátima aparece para quem? Para três crianças. Para dizer que a mensagem do Evangelho é a mensagem dos simples, dos pequenos, dos pobres, daqueles que muitas vezes não tem valor na sociedade. E é aí que Deus usa instrumentos pequenos para agir. Quem de nós acreditaria na palavra da criança? Pois não levamos a sério as crianças. Mas Maria leva. E por isso apresenta a sua mensagem para aquelas três crianças. Obrigado a todos. Feliz dia das mães. Até o próximo. Em nome de Jesus.